E você já sabe, temos um encontro marcado todas as quartas-feiras à noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E a nossa talentosa que estará conosco essa semana será a empresária e presidente da ONG Anjos Protetores, Ana Paula Slonsky. Nós te esperamos! Beijo no coração!